Alangane, a gente já tem alguns levantamentos aí que mostram que, segundo o governo, há aposta de até 53 senadores favoráveis a Flávio Dino. Ainda hoje haverá votação, e tomara que aconteça aqui no horário do 3 em 1 para a gente acompanhar voto a voto e entender esse número. E 30 votos contra o indicado. Mas antes da gente comentar isso, eu vou voltar ali para a sabatina para a gente ver o que vai questionar então o senador Flávio Bolsonaro, que é um dos expoentes aí da oposição. É uma história política, e não pelo seu histórico no poder judiciário. E obviamente que o que fica na memória de todos os parlamentares aqui, em especial dos senadores, e é para esse público que eu pretendo fazer a minha fala aqui hoje, que é o público-alvo de vossas excelências, o voto dos senadores aqui. A imagem que fica são dos seus 11 meses como ministro da Justiça. em tom belicoso, às vezes em tom de deboche, quando esteve aqui nessa casa, tratando parlamentares com desdém. Eu próprio tenho a... tive essa... essa... má oportunidade de... quando o senhor esteve aqui na Comissão de Segurança Pública, em que eu tratava de um assunto sério, a DPF 635, que foi usada pelo partido de vossa excelência, o PSB, que infelizmente, desde 2019, quando foi empetrada, e logo na sequência, em função da pandemia, uma decisão foi tomada pelo ministro Fachin, que inviabilizou o trabalho das polícias, hoje no Rio de Janeiro, ele virou grande bunker de criminosos do Brasil inteiro. naquela reportagem de julho desse ano, quase 400 bandidos de outros estados foram presos no Rio de Janeiro, só nos primeiros sete meses de 2022. Porque, obviamente, a consequência prática de uma decisão como essa foi trazer segurança aos criminosos para que pudessem ficar no Rio de Janeiro se sentindo protegidos. e naquele momento também alertei, vossa excelência, da minha preocupação com algo que só tem no Rio de Janeiro por enquanto, que são as narcomilícias, traficantes se alinhando a milicianos, um poder paralelo inadmissível. E eu queria, eu gostaria de verdade de ter ouvido naquele momento do ministro da Justiça e Segurança Pública uma resposta que levasse algum alento para os cariocas e fluminenses, que estão sofrendo muito por isso. E o senhor, lamentavelmente, me respondeu fazendo uma espécie de sinalização de que eu teria algum envolvimento com milícia. O que é uma grande fake news, eu desafio qualquer autoridade pública nesse Brasil a encontrar o nome Bolsonaro em uma investigação que exista, em qualquer lugar, em qualquer instância, nos últimos 523 anos em que aparece Bolsonaro tendo envolvimento com milícia, sendo citado em escutas, em qualquer outra, de qualquer outra forma. Uma grande fake news, e que deu grande repercussão em redes sociais, infelizmente. O senhor já se dirigiu ao presidente Bolsonaro com os mais absurdos adjetivos. Serial killer, genocida, num contexto de combate à pandemia, uma doença nova, que pegou todo mundo de surpresa. E o governo fazendo o que podia para evitar mortes. Foi a maior transferência de recursos públicos da União para estados e municípios da história do Brasil para combater a pandemia. Não faltou vacina para ninguém que quis se vacinar nesse país. Para ninguém. Todos que quiseram se vacinar tiveram a vacina comprada pelo governo Bolsonaro. E muita coisa que era tratada como fake news na época, hoje, a ciência já mostra que o Bolsonaro tinha razão. Até os remédios que é proibido falar o nome, hoje, cientificamente, já se sabe que tem mais eficácia, inclusive, do que algumas vacinas. Mas virou assunto proibido. Dependendo de quem fala, é censurado. Não se pode debater mais nada nesse país, né, que você rapidamente é rotulado de alguma coisa. Isso também deu grande repercussão em redes sociais. E o senhor já defendeu o controle de mídias sociais. O faroeste digital que nós vemos, a expressão que o senhor usou. E que pode até ser razão. Mas o senhor defende um controle dessas mídias que assusta os usuários, assusta quem vive, quem ganha o pão de divulgar conteúdos em redes sociais. E de muitos que estão até hoje por decisão monocrática, sem ter o seu ganha-pão, com medo de postar alguma coisa. O sintoma de que a democracia não está numa situação de normalidade, senador Flavidino. É parlamentares que têm que medir as palavras. Pessoal da tribuna do Senado, da tribuna da Câmara dos Deputados, por receio de virarem réus, por receio de serem caçados, por receio de serem presos, como aconteceu com o Daniel Silveira. O pessoal da rádio está de volta e a gente está ouvindo agora o senador Flávio Bolsonaro questionando, então, o ministro Flávio Dino. Previamente proibido, doutor Paulo Guandes, de ser discutido dependendo de quem fala. Por exemplo, a urna eletrônica. Que o presidente Bolsonaro sempre defendeu que houvesse mais segurança, mais transparência. E que se não fosse a ingerência do então presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, aqui nessa casa, senador Davi, nós teríamos aprovado a PEC garantia o comprovante impresso ao lado da urna eletrônica. E hoje o Brasil não tinha nenhum, nenhum cidadão questionou o resultado das eleições. Tudo pode evoluir. Os pensamentos, o que pensava lá atrás com relação ao que pensa hoje, faz parte do amadurecimento. Só o que não pode evoluir é a urna eletrônica. E já disse isso a vossa excelência, presidente Davi. Se tivéssemos aprovado, não tinha oito de janeiro, não tinha questionamento. E eu acredito que não estaríamos numa situação tão belicosa como estamos hoje no Brasil inteiro. Porque a Constituição Federal, doutor Paulo Guilherme, não valeu o presidente Bolsonaro defender mais transparência, mais segurança no processo eleitoral e ser acusado de ser ditador e autoritário, quando é o contrário. Alguém que sempre falou que jogava dentro das quatro linhas desse livro sagrado. Que está pagando, sendo retirado covardemente do jogo político nesse Brasil. Mas ao contrário do que muitos pensavam, hoje a realidade se impõe e mostra como Bolsonaro está forte. Como Bolsonaro é amado pelo povo brasileiro. E como Bolsonaro vai influenciar em muito ainda em qualquer eleição que venha a ser disputada enquanto ele estiver vivo. Graças a Deus. O que me preocupa muito, senador Flávio Dinas, as ações que o senhor tomou enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, com relação à Polícia Federal. Porque o senhor, em várias situações, determinava que a Polícia Federal instaurasse inquéritos invariavelmente contra parlamentares que não são de esquerda ou que são de oposição ao governo Lula. Fica na aparência de que, até como foi dito em algum momento, que a Polícia Federal é sua. E só para citar mais um exemplo, senador Flávio Dina. Sobre a preocupação de todos nós parlamentares com relação ao uso da Polícia Federal para um fim não republicano. O senhor determinou uma instauração de inquérito pela FEF para investigar o presidente Bolsonaro por genocídio de anomames. Todos aqui são testemunhos. O Congresso participou diretamente do envio de recursos para cuidar desse tema sensível, dessa grande quantidade inaceitável de mortes, inclusive de crianças e anomames. O governo destinando, inclusive, às forças armadas, que em muitos locais é a única instituição que chega para prestar o serviço humanitário a essas pessoas. E só nesses 11 meses de governo Lula, a situação está igual ou pior. E, obviamente, a gente não vai ver a Polícia Federal instaurando inquérito contra o presidente Lula. Pelo genocídio, em vez de para investigar se há genocídio de anomames. A preocupação é só essa aqui no Congresso Nacional. O senhor me conhece pouco e nunca vai ouvir ilações de minha parte, acusações infundadas. E eu quero trazer um relato aqui que, obviamente, não tenho como provar. Não sei se é verdade e o senhor vai ter oportunidade de falar sobre isso. Porque, presidente, estava em um debate que aconteceu sempre aqui com relação a indicação especial para o Supremo Tribunal Federal sobre como as pessoas iam tratar a política. Houve essa desconfiança, por exemplo, com o ministro André Mendonça. E, na prática, todos estão vendo que as desconfianças não eram justas. Porque é um ministro correto que se atém à Constituição Federal. E aqui, até, senador Flavidino, muitas pessoas acusam, eu acredito que até levianamente, que o senhor usou a Polícia Federal até para causar transtornos para aliados do governo Lula. Não sou eu que estou falando isso. São as conversas de bastidores aqui na política, com relação a um deputado federal do seu estado, que é ministro do governo Lula. Porque se falava que ele estava tomando tanta pancada da imprensa, tanta força da Polícia Federal para investir com alguma coisa, e que atribuiu até o senhor ter destinado a Polícia Federal para fazer uma investigação fora da curva contra ele. E eu, sinceramente, não acredito que a Polícia Federal é uma instituição que tem a sua independência, tem a sua seriedade, tem a sua autonomia. Se a gente acredita que a Polícia Federal virou uma polícia política, acabou o Brasil, acabou a democracia. Mas até isso colocaram na conta do senhor, aqui. É importante que o senhor falasse sobre isso, porque senão fica a impressão de que, como eu disse, a Polícia Federal é de alguém, e não uma instituição de estado. Porque o que é que ficava no imaginário, senador Flávio Dino? Se tem uma Polícia Federal hoje que persegue até aliados do governo Lula, imagine com relação a quem é opositor ao governo Lula. E olha o imaginário onde chega, senador Flávio Dino. Imagina o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, e dando as cartas ainda na Polícia Federal, porque o chefe da PF vai continuar sendo o amigo do Lula, indicado por proximidade, e sendo competente não vejo nenhum problema nisso, porque há uma relação de confiança ali. Então, só para concluir, presidente, olha aqui como é curioso, porque hoje nós estamos vendo um político sendo indicado ao Supremo Tribunal Federal. E o normal seria a política estar satisfeita com isso. E não é o que está acontecendo. Há uma resistência grande ao seu nome, senador Flávio Dino, exatamente por esse histórico. Quando era para ser o contrário. E eu quero, para concluir aqui, fazer uma... trazer a público, senador Avel, não sei se já falei pessoalmente para a Boa Excelência, mas eu acho que é importante. O presidente, o então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim. e falou, Flávio, você não quer... você... o que você acha de você ser o indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangelho, como ele havia prometido na campanha eleitoral. Eu falei, presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão. E eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal. E eu acredito que, com a ajuda do presidente Tavir, eu acho que eu teria até alguma chance de passar aqui no Senado Federal. E, para concluir, presidente, a minha pergunta ao senador Flávio Dino, eu, sinceramente, senador, eu... a foto do que eu estou vendo aqui hoje é muito diferente do filme que nós vemos o senhor, em especial, na política brasileira. Então, fica assim a pergunta. Eu acho que é importante o senhor, até para distensionar, como foi dito aqui várias vezes, e eu quero crer que isso vai acontecer caso o senhor seja aprovado, qual vai ser, de verdade, o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, em especial, qual vai ser o tratamento com relação aos políticos? Com a palavra, o senador Flávio Dino. Bem, vamos lá. Senhor, perdão. Vossa Excelência não fez pergunta para o doutor Paulo? Não. Com muita alegria, respondeu os questionamentos do senador. Em primeiro lugar, sobre o Rio de Janeiro. A resposta que nós demos, senador, foi prática, e não uma resposta retórica. É o Estado que nós temos dedicado muita atenção. E o governador do Rio de Janeiro, que é do PL, tem reconhecido isso publicamente. Nós temos feito ações conjuntas, o presidente da República decretou uma operação de GLO no Porto de Itaguaí, Porto do Rio, Aeroporto do Galeão, exatamente pelo tráfico de armas e drogas. Tem lá no Rio de Janeiro uma força-tarefa de 11 estados, liderada pelo Ministério da Justiça, exatamente efetuando prisões de pessoas de outros estados que lá estão. Já houve prisões de líderes faccionados do Ceará, líderes faccionados de outros estados do Nordeste que estavam no Rio de Janeiro. Portanto, a resposta é prática e reconhecida por toda a classe política, pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, pela Fijan. Claro que, como o senhor aludia, é um quadro muito complexo que vem de décadas. Mas nós acreditamos que esses esforços partilhados, nossos, com o governo do Estado do Rio, com a Prefeitura do Rio, pelo prefeito Eduardo Paes, é possível, sim, melhorar a triste situação, dramática situação que o Rio de Janeiro enfrenta há alguns anos, há algumas décadas, eu diria. E eu, claro, que tenho muita solidariedade, não posso, doravante, se for aprovado no Senado, liderar nenhum trabalho desse tipo. mas sempre solidário, como temos feito na prática agora, com a presença da Polícia Federal, operações integradas, GIS, apreensões recorde de armas, apreensão de armas da Baixada Fluminense, mais de mil armas, quase duas mil armas foram prendidas numa só operação. Houve uma operação na Barra da Tijuca, bairro que o senhor conhece bem, 47 fuzis, lá na casa de um suporto empresário que tinha uma suporta a fábrica de imóveis, que na era, na verdade, era uma mera fachada para montar armas. Então, tem muitos exemplos positivos dessa ação firme em relação ao Rio de Janeiro. Alguns temas que o senhor alude, infelizmente, como o senhor sabe, eu não posso responder porque envolveria prejudicamento, pré-julgamento e poderia, eventualmente, gerar impedimento de suspeição. Então, o senhor alude a casos concretos sobre pandemia, sobre outras questões que na seara política, claro, se fosse esse caso, eu poderia responder como sempre fiz na minha vida, mas nesse momento, infelizmente, eu não posso, exatamente porque ainda tramitam inquéritos, processos, no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Sobre a questão do controle de mídias, o senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão, todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais, o senador Petecão acabou de descrever. se nós abrirmos nesse momento as redes sociais de qualquer um aqui por amostragem ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então, o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Claro que não basta. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação a não ser dos interesses eventualmente empresariais que não interessam ao debate jurídico? Nós temos uma lei que regula a internet, parece que é algo atípico que eu estou falando. Não, esse Congresso, este aqui, aprovou o marco civil da internet. E o senhor vai no artigo 19 e vai no artigo 21, o senhor vai encontrar regulações. No caso do artigo 19, quase inexistentes. No 21, mais rigorosas. Se o senhor abrir a sua linha do tempo, a sua timeline aí, muito dificilmente o senhor vai encontrar cenas de nudez não consentida. Por quê? Porque há o artigo 21 do marco civil da internet e há uma moderação ativa de conteúdo das empresas. Se o senhor fizer uma pesquisa sobre compra de terno ou de sapato, o senhor vai receber durante semanas propaganda de terno e de sapato. Por quê? Porque as plataformas não são neutras. Ao contrário do que no artigo 19 do marco civil da internet está escrito e muitos acreditavam em 2014. Na verdade, as plataformas se transformaram em curadorias de conteúdo. Ora, se você tem uma atividade empresarial qualquer destinada ao lucro, qual que não é regulada? Se alguém estabelece um comércio num shopping, tem regulação. Se alguém abre uma farmácia, tem regulação. Uma indústria também tem. Então é realmente um debate de vanguarda. E veja, considero que é o debate jurídico mais importante do século XXI. Porque nós estamos no limiar do perecimento das condições de se realizar eleições com o abuso da inteligência artificial. Todas as senhoras e os senhores sabem disso. E não vai haver regras? Imaginemos a inteligência artificial servindo, como hoje há nas plataformas, a incitação de crimes. Eu vi, senador, eu vi incitação de suicídio de jovens, eu vi jovens chantageando outros jovens, eu vi meninos chantageando meninas para praticarem atos de vilipêndio sexual. Os seus filhos estão expostos a isso e as crianças e jovens do Brasil estão expostos a suicídios sendo transmitidos ao vivo. Isto é ditatorial tratar disto? Ou é preservar os valores mais sagrados que a civilização humana conseguiu erigir? da vida, da integridade física. Então é isso que eu sustento e sustento com convicção a partir de critérios jurídicos. Nenhuma atividade empresarial é desregulada, nenhuma atividade humana é desregulada e não há argumento de intimidade e privacidade porque no recesso do lar há regras jurídicas. Os homens podem bater nas suas esposas, os homens podem matar suas companheiras? Não. E alguém vai falar de liberdade? Para matar? Para discriminar? Para ofender? Para crianças? Repito, crianças serem vítimas de toda sorte de abusos. E aí de fato eu tenho uma convicção jurídica veja jurídica de que o caminho da União Europeia é um caminho virtuoso. A União Europeia que é o berço junto com o Oriente Médio da civilização que nós construímos nas Américas. Então a União Europeia oferece o caminho de regulação professor Gonet versado nesses temas também estuda essas matérias. Finalmente sobre inquéritos repito o quanto disse todos os inquéritos que eu enviei requisitei etc estão por mim assinados. Todos estão lastreados no artigo 145 parágrafo único do Código Penal e na lei 10.446 de 2002. Eu jamais aludi a pessoas e sim a fatos. Não existe inquérito para investigar pessoas. Existe inquérito para investigar fatos. então jamais eu antecipei juízos de valor. Apenas encaminhei fatos. E lembro que os inquéritos não tramitam no Ministério da Justiça. Eles tramitam numa das polícias mais reconhecidas no mundo que é a Polícia Federal do Brasil. E tramitam perante o Ministério Público e o Poder Judiciário. E eu quero aqui homenagear sim toda a equipe da Polícia Federal liderada pelo doutor Andrei pelos delegados agentes que tem feito um trabalho notável em relação a esses assuntos. E afirma o senhor jamais a Polícia Federal foi por mim usada para fins políticos a não ser aquilo que a lei manda. E se eu não tivesse feito aí que eu estaria cometendo um crime de prevaricação. Se você tem um indício de um crime você tem que encaminhar a autoridade competente e foi isso que eu fiz. Em relação claro ao papel de Ministro do Supremo Tribunal Federal é óbvio que é diferente. e quero portanto afirmar cabalmente que é falso absolutamente falsa a ideia que existem duas pessoas aqui. Não existe só uma na sua integralidade com a sua história e com a sua trajetória. Agora esta pessoa tem a maturidade para entender que quando você está no debate político você atua de uma forma. Quando você está numa missa que eu frequento você atua de outra forma. Quando você está na praia você atua de outra forma. Quando você está batendo um pênalti que eu faço com precisão você atua de outra maneira. Ou seja em cada papel você atua de uma forma. E isto não significa ter duas três quatro cinco caras. Isso significa você ter a inteligência inclusive emocional de compreender que são lugares diferentes. E portanto eu afirmo o senhor esse que está aqui olhando para o senhor com a mesma tranquilidade a mesma serenidade com a mesma limpidão com a mesma limpidez transparência que eu sempre tive é aquele que se merecer a aprovação do senado lá estará agora estará de outra forma. Estará de outra forma. E se tiver a honra de ser contratado pelo Botafogo eu garanto também acertar os pênaltis ano que vem. réplica senador Flávio Bolsonaro. Eu sinceramente espero que a inteligência emocional caso seja provado que o senhor está tendo aqui hoje seja vai ser no Supremo Tribunal Federal porque se for a inteligência emocional que nós vimos aqui enquanto político eu tenho minhas grandes preocupações só um breve comentário eu acho que a premissa está errada senador Flávio até na fala do senhor mostra isso porque o que a gente tem que perseguir são os criminosos não são os instrumentos se alguém usa a internet para cometer um crime para incentivar suicídio para fazer cometer qualquer crime que seja a impunidade é que é o grande problema as pessoas ficam impunes as pessoas tem que ser investigadas e punidas na sua proporção não é a internet que faz isso são pessoas que fazem isso assim como equivocado achar que um instrumento arma de fogo gera violência não é a arma não atira sozinha é um criminoso que usa ela mal ilegalmente esse é que tem que ser punido as premissas estão erradas do combate a um problema como a DPF 635 o senhor agora falou algumas coisas que estão sendo feitas pelo governo federal no Rio de Janeiro mas a origem continua mesmo o senhor vai ter oportunidade caso aprovado de decidir sobre a DPF 635 essa sempre foi minha intenção ao trazer esse assunto para a pauta para que o Rio não sofra mais com essa esse ativismo judicial que é o caso do ministro Fachin quem foi eleito para determinar a polícia de segurança pública do Rio foi o governador foram os prefeitos nós parlamentares não o ministro do STF apenas isso eu queria eu queria apenas me valer aqui do direito de tréplica para lhe convidar uma reflexão o senhor diz assim tem que ser perseguido os criminosos não os instrumentos com todo o respeito senador isso anularia a dimensão preventiva das políticas públicas se o seu raciocínio fosse correto o senhor poderia ter em casa uma bomba atômica uma bomba nuclear porque se os instrumentos não interessam a posse dos instrumentos não haveria prevenção e apenas uma atividade puramente repressiva ora eu tenho outro sistema de crenças entre esperar uma criança ser violentada e para apurar o crime eu prefiro prevenir para que a criança não seja violentada entre esperar que uma pessoa seja vítima de instigação ou suicídio para apurar quem instigou eu prefiro lutar para evitar o suicídio entre entre você apurar um homicídio a política pública a política legislativa e mesmo o poder judiciário deve procurar evitar o homicídio aliás os cânones de direito penal dizem o direito penal tem uma dupla função a função repressiva e a função preventiva e é isso que eu acredito que a regulação cumpre um papel defendendo inclusive a atuação do congresso porque se você não acredita em regulação você não acredita no parlamento